E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o like, marca aquele sininho, beleza? Conto pro apoio de vocês, hoje vai ser aquela série A Fortaleza, galera eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, eu estava já agitando isso aqui, pra trazer pra vocês, cara, mas vamos botar a meta de 1500 likes nesse vídeo, que é o seguinte, olha o que que eu tenho nesse baú aqui galera, eu tenho essas placas aqui ó, vamos colocar aqui pra baixo aqui, vamos deixar tudo organizado aqui ó galera ó, olha essas placas aqui ó, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu chão e vou fazer a minha porta blindada, de ferro, de aço, o que vocês quiserem falar aí galera, é essa parada aí que eu vou fazer, beleza? E depois eu tenho esse baú aqui com pedra, e tenho esse baú aqui com a tábua de pinho, beleza? Que eu vou reforçar os muros ali, vamos jogar pro nível mais elevado, nível 2 tá? Então galera, vamos lá galera, vamos lá, pô, vamos ver se fica maneiro aqui ó, galera eu vou trazer pra cá ó, vou trazer pra cá, vamos lá, não precisar de eu vir pra cá, vai ser aqui ó, esse chão aqui, vai ser blindadão, vou colocar na meiuca lá, mas não vou colocar porque não tem como você arrastar né cara? Vamos lá, então vamos lá galera, vamos clicar aqui, vamos ver qual vai ser o rizinho rolar aqui hein galera, vamos clicar aqui no chão, olha isso galera, 15 de aço e 20 de ferro, vamos colocar aí ó, ó o chão boladão, olha esse chão galera, boladão com a armadilha aqui, parada vai ser carne de pescoço mano, vai invadir nossa cachanga aqui, vai ter que ser brabo hein, vai ter que ser brabo, vamos lá, é, vamos deixar aqui a porta aberta aqui, que depois eu vou pegar e o que eu vou fazer galera? Vou tirar um print, vou, a capa vai ser essa parada aqui, eu espero que vocês divulguem pro amigo de vocês, valeu? A nossa mitagem aqui galera, a nossa mitagem, depois eu vou na floresta 3 pra armar madeira e a beça pra gente poder fazer as tábuas novamente aí pra gente poder ficar top hein galera, vamos clicar aqui ó, galera olha isso, 25 de, de, de aço com 20 de, de alumínio, é complicado fazer essas paradas, mas dá hein galera, nada é impossível nesse jogo, olha isso galera, olha isso cara Ah moleque, olha a nossa cachanga cara, olha a nossa cachanga, vamos andar aqui devagarinho aqui, vamos ver se ela fecha, não fecha não ó, ela abre, beleza, toma aqui ó, eu tenho que ficar aqui assim ó galera, eu tenho que ficar aqui assim ó, deixa eu, isso, isso aí, agora ela dá pra pegar, galera tá bonito, tá bonito, tá top demais, vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui que a gente vai pegar aquela base ali, de fora ali, pô tá ficando top, nossa, nossa, a fortaleza tá ficando muito massa, Então galera, é o seguinte, vamos jogar pedra pra cá, vamos jogar pedra, beleza, show, joga pedra aí, joga pedra aí, vamos jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, beleza, show E agora a gente vai pegar as tábuas que tem aqui, hein, galera Vamos zerar essas tábuas aqui, cara, vamos zerar Que a gente tem que fabricar mais, galera, tem que fabricar mais Inclusive até esqueci de botar pra fabricar aqui, hein Tô falando com vocês e esqueci de botar pra fabricar, beleza Mas tá maluco, a gente tá sem madeira Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, show de bola, vamos no miudinho aqui, galera Vamos no miudinho aqui, ó Vamos clicar aqui de boa Vamos lá, hein, ó Aqui, show, show de bola Show de bola He, 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 moleque Vamos vir, vamos reforçar essas áreas aqui todinha aqui, ó Pra deixar bonitona aqui Depois a gente vai vir como? Vai vir boladão aqui, hein, galera Boladão, vamos lá Rapidão aí Ih, moleque, tá ficando insano, galera Tá ficando insano Acabou, acabou a madeira aqui, vamos pegar mais Acabou a tábua, né, galera Acabou a tábua aqui Olha isso, garoto Depois a gente vai partir no próximo vídeo que eu fizer A fortaleza, a gente vai partir pro outro lado, galera Vamos começar a equipar o outro lado lá Aqui, ha, 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 moleque Vai ficar insano mesmo Porque a gente aqui tá bravo, cara Tá bravo no farm Nada é impossível nesse jogo, galera Só basta você jogar direto sem parar Beleza? Essa é a grande estratégia que eu passo pra vocês Acabou, acabou, acabou Beleza? Acabou pedra, galera Acabou pedra, impressionante Vamos pegar essas pedras aí Show Acho que a pedra vai dar Não vai dar essas tábua, galera Acabou aqui já as tábua Vai dar pra fazer mais dois aqui Mais dois não Mais uns Ah, vamos contar não, galera Vamos contar não Vamos fazendo aqui direto aqui Show de bola Pega aí, ó Tá bonito É, moleque Caraca, tá bonito, cara Imagina toda de ferro, galera Imagina toda Acabou aqui Show Que era doce Não, acabou por quê? Se tem 20 ali ainda Acabou não, galera Acabou não Eu que cliquei errado aqui, ó Isso mesmo Eu cliquei errado Vamos lá Agora acabou Agora não tem jeito Acabou, vamos jogar pra lá, beleza Vamos jogar as pedras pra cá Tá maneiro Vamos pegar nossas paradas aqui, galera Pra gente poder invadir lá Vamos invadir lá com tudo lá, beleza Show de bola Vamos botar aqui a comida aqui E vamos partir pra nossa gameplay Aqui que a gente vai pra Floresta 3 aqui, galera Farmar muita madeira aqui Olha isso Caraca, tá muito esculacho, malandro Nossa Ah, moleque Tá muito da hora mesmo Tá muito da hora Vamos clicar aqui, beleza Tô com uma glopezinha aqui Tô com a mochila Tô sem combustível aqui Não vai dar pra botar pra dirigir Beleza, beleza Vamos ver o que a gente tem aqui Eu vou com a minha mochila, galera Eu vou com a outra mochila Porque Vocês sabem que vamos equipar aqui, beleza Show Essa mochila aqui é a mais preparada Vamos pegar todas as madeiras que tem lá E vamos que vamos Na Floresta nível 3, galera No próximo vídeo Mais tarde aí Que eu vou postar às 15 horas Eu venho com Uma nova surpresa aí pra vocês Vou preparar uma nova parada pra vocês Opa, tem uma paradinha aqui Tem um evento do camarada ali Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega aí, galera Pega aí Vamos botar um correio aqui rapidão E vamos lá Vamos dar uma farmada Pelo menos Vocês verem a gameplay Eu farmando essas parada aí E eu botei Aquela machadinha de ferro, galera Dei mole, cara Botei machadinha de ferro Pô, esqueci, cara Mas aí eu pego o tronco de carvalho Isso aí De boa Mas aí é complicado, né Complicado Vamos ver se Quando eu fizer a machadinha Se vai trocar, né Ou se eu vou ter que Farmar mesmo Vamos pegar aqui Show de bola Pega aí, ó Beleza Vamos aqui pelo cantinho aqui Que vai vir de verdinho A gente vem de boa aqui Pedra, ó Vamos pegando as paradinhas que tem aqui Pra gente fazer as machadinhas De Machadinha simples, né Que é com Com essas armadeirinhas aqui Beleza, show Tem zumbi ali, ó Esperando a gente Ó, aqui costuma ter pedra Ó, não falei que aqui costuma ter pedra Beleza Tá maneiro, beleza Tá vendo um palhaço lá, ó Vamos lá, vamos lá Uma Duas Show Explode Joguei Joguei pra fora do gramado, mano Joguei pra fora do gramado Beleza Show Vamos lá Show Já era Afundei ele aí Afundei o crânio dele aí Beleza Não vou pegar corda Vou pegar só a fruta, galera Só a fruta Isso aí Vamos pegar essa madeira aqui Madeira é sempre bom, hein, galera Madeira é sempre bom Porque a gente está atrás de madeira, né Não tem jeito Vamos lá Vamos com tudo aqui Falta mais uma pedrinha aqui Aí a gente pega e faz a picaleta, galera Tem que fazer a picaleta Vamos lá Vamos esperar esse zumbi aqui, ó Ele vai cuspir na gente A gente pega Afunda ele Beleza Show Pega aí, ó Afundei Vem outra ali, ó Vem o lobo Lobo de mar Lobo é fraco Lobo é fraco Beleza Show Vamos usar essas frutinhas aqui Beleza Ficamos full Ficamos full Corda não quero Beleza Show Nosso objetivo aqui É o tronco Vamos com tudo aqui, hein, galera Vamos com tudo aqui Está faltando só pedra, galera Está faltando só pedra, galera Vamos lá Está faltando uma pedra ali A gente já consegue fazer uma picareta Uma picareta não Consegue fazer uma Machadinha, né, galera Consegue fazer uma machadinha E vamos lá Vamos com tudo Aqui tem pedra Sinal que Vamos lá Show Beleza Show Afundei na barriga Afundei a barriga dele aí Ih, não tem pedra aqui não Tem um tronquinho aqui Show de bola Vamos lá Vamos com tudo Tem uma pedrinha aqui, galera Tem uma pedrinha aqui Vamos fazer Vamos fazer uma picareta aqui Em produção Picareta Por que picareta, galera? Por que picareta? Porque se tiver pedra A gente vai quebrar a pedra aqui E vamos ficar de boa aqui Para poder dar a nossa farmada aí Tranquila Pega aí, ó A carne dele aí, ó Show Está bonito 97 aqui, ó Vamos quebrar essa pedra aqui, ó Repara no fundo Cachorro laratino não, galera Porque aqui é sinistro, mano Daqui Tem bicho Tem cachorro Tem gato Aqui no tubarão Tem tudo de bom, mano Vamos lá Vamos com tudo aí Show de bola Que a gente já pega A nossa machadinha aqui, ó Galera Vamos fazer a nossa machadinha aqui Dá para fazer logo duas Vamos fazer logo duas aqui Show Ó É ficar no menu E as vezes esses palhaços Vamos afundar ele aí Vamos comer a carne dele Vamos usar essas frutinhas aqui Beleza, show Fusão, galera Fusão Agora a árvore que vier aqui Ah, não Essa aqui eu já peguei, né Vamos ver aqui Qual é a machadinha que a gente usa Ela usa de ferro, cara Eu acho que eu já sei Por que que é Vamos colocar aqui Vamos descer para cá Isso aí, ó Vamos jogar para cá Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Ah, isso mesmo É o posicionamento lá da Da parada lá, galera Entendeu? É o posicionamento Beleza Show de bola Isso aí Que aí você economiza essa Caiu Top Pega a armadeira Tem que pegar, galera O negócio aqui é farm Não é zumbi, tá? O negócio aqui é farm Não é zumbi A gente pega ele aí, ó Afunda ele Show Vamos lá Vamos lá com tudo, galera Vamos com tudo aqui E vem outro aqui, cara Vem outro aqui Rapaz Cuspiu na gente Caraca, uma cuspida fedeu Eu tinha que ter tomado banho, né Que eu já estava meio zoado, né Já estava meio zoado Vamos lá A ideia aqui é farmar tudo aqui, galera Todas essas árvores aqui Então vamos lá O vídeo vai ficar um pouquinho grande aí Mas a estratégia A estratégia, galera Essa daqui, ó Você que está iniciando no jogo Farma muita madeira aí, ó Vem pelos cantinhos aqui, ó Precisa você entrar no meiuca não Entendeu? Na meiuca você espera de verdinho vir até você E você vai, ó Mete o pé Esse daqui é um zumbi Que cospe aí Beleza, show Beleza Arranca ele no meio Tá maneiro Não vou nem ver o que tem nele ali Que desse aquele pano O pano nós temos o baú cheio já Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Olha isso Muito fácil, muito fácil, galera Muito fácil Vamos ver quanto nós já farmamos já Olha isso Já farmamos 25, cara 25 mesmo, show Tem que ficar em gelo aí Para a gente usar o O de ferro, né, cara O de ferro a gente tem que usar Para carvalho Não vamos gastar ele de bobeira, né Essa é a grande dica Então a gente tem que sempre ficar olhando Ó, é muita árvore, cara É muita árvore, então Não vai faltar recurso, entendeu? Porra, tubarão Tá difícil fazer os muros Não tá difícil não, galera Não tá difícil não Tô mostrando pra vocês Aqui não tá difícil, entendeu? Complicou um pouco mais? Complicou Mas nada é impossível nesse jogo, entendeu? Porra, quem jogou Clash of Clans Quem jogou Clash Royale aí Sabe que, porra Pra fazer muro fundo Aquela parada lá É carne de pescoço E aqui? Aqui não é diferente não, cara Aqui não é diferente não E lá, porra, a galera Conseguiu ficar full de muro Por que que vocês não vão conseguir, galera? Por que que vocês não vão conseguir? Já fiquei fedorento já Com a porrada Já vai estancar aqui Geralmente Partilha no meio aqui Show de bola Beleza Vamos lá, vamos com tudo Quebrou Quebrou Ó Nós temos uma aqui ainda Vamos botar pra cá Beleza Show Vamos com tudo aqui Galera, vamos com tudo aqui É, moleque Opa, não quero pegar essa parada não Quero pegar a árvore aqui, entendeu? Show de bola Vamos pegar logo aquele Vamos comer uma fruta Aí tá com 15 Se eu não me engano Essa cenoura é da 20 Não é da 20? Não, acho que o prato de Aí, ó Já muda o machado de ferro Entendeu? A machadinha de ferro Viu como tá top, galera? Viu? Show de bola Aqui é só pela beiradinha Não vem zumbi grande em cima da gente Não perturba Você pega e limpa essa beiradinha aqui Depois vocês vão pra floresta nível 2 A mesma coisa E vai que vai Entendeu? Vai que vai Vou fazendo tudo bem direito aí, ó Boa, garoto Aí sim, ó Tem que se ligar, galera Que vocês tem que colocar a machadinha ali Igual eu Lá no começão lá Pedra não Vamos pegar essas pedras aqui, cara Vamos pegar essas pedras aqui Qualquer coisa A gente tira a nossa machadinha Nossa picareta Joga fora E faz a Já que tiver a gente Um 20 A gente faz umas Umas 5 Dessa daqui 5 não Faz umas 6, né, galera Ser uma machadinha Dá pra farmar tudo Que tem direito aqui Ser uma machadinha Vamos por tudo aqui, ó Vamos por tudo aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Botar no automático aqui Vamos ver quanto tem aqui, ó Olha isso, galera Quanto já farmamos É muito É muita coisa, cara É muita coisa Chega lá É só pegar e botar pra Fabricar A parada da Da tábua, galera Fabricou a tábua Fabrica muito rápido A tábua, cara Vocês ficam espertos aí A hora que Ah, vem Vem, filhão Vem Show Ih, esse aqui é o rápido Parti Parti ele Nada de bom Nada de bom Beleza Aqui, ó Pega aqui, ó Tá maneiro Vou limpar essa área aqui E vou encerrar o vídeo Valeu, galera Depois eu termino de limpar tudo aí, ó Essa é a grande dica aí Farmando a floresta nível 3 Aí atrás de madeira Pra gente poder fazer lá Pedra Pedra é tranquilo, galera Pedra é tranquilão Tu farma muito fácil também Entendeu? E a pedra Você não precisa Produzir ela Aí, ó A machadinha quebrou Vou pegar aqui Do que fazer outra A gente não pode Dá mole de usar De ferro, né Tô usando a de ferro Tô usando a de ferro Ah, não Tô usando a de ferro não Vamos lá Pega aí Entendeu? Pedra Você não precisa Fazer a pedra Pra fazer o muro 2 Esse é o grande detalhe da parada Com o muro 3 Você precisa fazer aquela Aquele pedregulho lá Entendeu? Não esqueci o nome daquela parada lá Depois a gente vê qual o nome Entendeu? Mas enquanto a gente tá indo Pro nível 2 aí A gente vai fazendo desse jeito Esse esqueminha aí Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí O chão e a porta da fortaleza Está pronta, valeu? Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tamo junto Abração Foi